Música Fala galerinha, beleza? Ravazaria, eu sou o Kizdovco, eu sou o Eurotrack Simulator 2 E para mais uma viagem com o nosso querido e bom velho APA EAA Bus Beleza galera, a gente vai estar saindo aqui então do município de Uberaba E vamos até aqui a nossa cidade vizinha aqui em Araxá Olha só, é uma viagem curta, uma viagem bem tranquilinha Vocês estão vendo aqui, deixa eu dar mais do zoom aqui Então a gente vai sair aqui do centro de Uberaba Vai sair por aqui pela 262, vai descer esse trecho aqui Sempre em 262 tem um pedágio aqui, rodovia pedagiada E a gente vai pegar a saída aqui, ainda na 262 Que desce aqui para Araxá, beleza galera? A gente vai até a rodoviária de Araxá, beleza? Um trecho que a gente vai percorrer mais ou menos uns 90 quilômetros Um pouquinho menos de 100 quilômetros E hoje a gente está aqui com, olha só moleque Com o Ideali 770, Marco Polo, Volkswagen e o carro hein, buzininha E skin hoje da Serro Azul galera É uma skin bem conhecida aqui, acho que Curitiba é região metropolitana, tá ligado? Acredito que vocês aí que acompanham o canal que são do sudeste ou do nordeste Enfim, até mesmo do sul aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul Vocês não devam conhecer, eu acho Então se você conhece, deixa aqui nos comentários do vídeo Só para eu saber mais ou menos, tá ligado? Que eu tenho quase certeza que a Serro Azul, ela Eu acho, eu não tenho certeza, eu acho Que ela faz um trecho aqui entre Curitiba e Lapa Esses municípios próximos, mas que não são tão juntos com Curitiba Como por exemplo, Pinhais, Colombo, São José dos Pinhais, tá ligado? Então eu acho que é mais ou menos isso aí Tipo, eles devem, Serro Azul deve ir para Para Contenda Acho que deve ir para Lapa, como eu já comentei Eu acho que é isso aí galera Então, se vocês conhecem a Serro Azul, deixa aí embaixo Mas hoje trazendo aqui um skid diferente para vocês Eu particularmente conheço Já vi essa empresa, esse ônibus aqui rodando pelas ruas Né? E é isso aí, beleza galera? Então link para download do mapa é a bus Aqui embaixo no descritivo do vídeo, beleza? É só você acessar aí, fazer o download Colocar o bodezinho do seu jogo e ser feliz Lembrando que está compatível com a última versão do jogo oficial lançada via Steam Se não me engano 1.24, beleza galera? Vamos lá para o dedo do carro então Vou desligar aqui as luzes internas Luz de corredor e salão Não é mesmo? Vamos ver aqui, som No principal Efeitos sonoros Vou baixar um pouquinho aqui que está muito alto, mano Aí, deu uma baixadinha um pouquinho Já está bacana Deixa eu ver uma parada ali Ah, me liguei Vamos saindo aqui, ó É mais aqui do ladinho A empresa A saída aqui A gente já vai coletar ali algumas informações Esperar só passar esse carrinho aqui para a gente poder Ter essa curva aqui Vamos colocar aqui na posição neutra novamente Galera, aproveitar e comentar com vocês aí Pede desculpas Os vídeos da semana passada Saíram com um pouquinho de bug Eu não sei porquê Mas não foi capturado o áudio Não foi capturado o áudio do meu microfone Foi capturado somente o áudio do jogo, tá ligado? E eu não tenho a mínima ideia De porquê isso aconteceu De fato é que agora eu fiz alguns testes Já está tudo Normalizado Volto sempre a Uberaba Pegando a saída aqui Isso é Minas, né, galera? Minas Gerais O pessoal que pede para rodar nessa parte do mapa Vamos embora Aqui tem um posto, é isso? Por que o pessoal está freando aqui? Ah, que ele encurta para uma faixa só Segurando devagarzinho Estamos rodando ali no verde Fiscalização, né, galera? Vamos lá na câmera de fora? Nossa, mano O que rolou, meu Deus? Vou parar um pouquinho aqui, ó, galera Só para vocês se ligarem aí Na fiscalizaçãozinha que está rolando Galera, eu vou falar uma parada para vocês Eu praticamente odiei A última atualização que rolou no jogo Eu comecei a pesquisar E eu vi que Que algumas coisas mudaram A última atualização que veio da Truck Inclusive do American Truck Tem Olha só, cara Que contra-lêncio, Maduco A faixa não te permite fazer isso não, hein, fera? Eu simplesmente detestei, galera Eu odiei porque o meu jogo Está pegando um pouco de lag Em alguns determinados momentos Eu não sei porquê Tá ligado? Conforme eu falei já Num vídeo anterior com vocês Eu estou rodando o GTA V de boa Está liso Não é porque eu estou gravando junto Teve No vídeo que eu comentei já sobre isso O pessoal falou para mim assim Vaz, tenta ver se não é porque você está gravando Está tendo queda de frame Está perdendo qualidade e tal Mas não é isso, galera Porque eu uso uma Eu uso uma placa de captura Eu não uso Eu não uso nenhuma ferramenta Nem um software Para capturar Que seja compartilhado, né Junto com o processador da máquina Então não tem porquê fazer isso Eu não uso tipo um Fraps da vida, entendeu? Eu tenho uma placa de captura E ela tem o software dela O processamento dela E nada compartilhado com o PC E eu simplesmente odiei A última atualização que saiu do Eurotruck Porque eu Dei uma rodada pelos blogs Nos grupos de Facebook do jogo e tal E eu vi que uma galera Está comentando que está sofrendo com lag Está sofrendo com esse tipo de coisa O pessoal que não sofria Eu não sei porquê disso Eu não sei o que está rolando Vamos esperar para ver se numa Atualização futura aí do Eurotruck E do American Truck Vamos esperar para ver se isso melhora Se isso corrige Mas eu não tenho a mínima ideia Por que isso está acontecendo Eu só sei que foi depois da Atualização que os caras lançaram Só para comentar com vocês aí Na semana passada O que houve de problema, galera Eu acho que teve um probleminha Com também o software de captura E ele parou de fazer a comunicação Com o microfone, tá ligado? E aí durante a gravação Só foi capturado o som do jogo Não pegou a minha voz Aí os vídeos se saíram sem comentários Mas se caia, me desculpa Eu não vi que tinha acontecido isso Eu só vi depois de fazer todas as gravações Entendeu? Mas essa semana E daqui para frente Já vai voltar ao normal Podem ficar tranquilos Já convido vocês aí Para deixar o like para nós aí Deixa o joinha Que isso ajuda muito aqui, galera Muito obrigado a todos vocês Que estão acompanhando o canal Se você ainda não é inscrito Clique no inscreva-se Dessa forma você passa a receber o feed De notícias Galera, olha o lag que está dando Olha isso, mano Que absurdo Em alguns momentos Tem essa queda de frame Em outros momentos não tem Tá ligado? E foi depois da última atualização Que saiu Se vocês estão sofrendo com isso aí também Só para eu poder mensurar um pouco mais Deixa aqui nos comentários do vídeo, galera Passamos aqui no Via Fácil já Pague fácil Viaje fácil Tudo fácil Então se vocês estão sofrendo com isso Deixa aqui nos comentários Do vídeo, beleza? Que eu vou fazer o seguinte Eu tenho um contato Que eu já conversei Um contato que é direto lá dentro do SCS Que a produtora É a mãe do Eurotrunk, né? Então se vocês estão sofrendo com isso Começaram a sofrer com isso Depois da última atualização Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou pegar a maioria da opinião de vocês aí E eu vou mandar um e-mail Para esse meu contato lá da SCS Passando essa reclamação, tá ligado? Porque o jogo antes não dava lag O jogo antes não travava E isso começou a acontecer depois da atualização Então é bom que assim eu consigo levar para eles Casos a mais que estão acontecendo, né, galera? Ó, já começou de novo a cair frame Já não tava Aí começou Então deixa nos comentários aí Relatando Que aí eu vou copiar o comentário de vocês aí E eu vou anexar junto ao e-mail Para que mostre um pouquinho mais do impacto lá para os caras Nossa, fiz meio fio ali, hein? O que é isso, Luas? Vamos reduzir aqui A gente tá chegando em Araxá já Araxá já Dombadinha Pega os caras de magrinha ali no acostamento, hein? O que é isso, galera? Vamos mandar a câmera de fora? Aí, ó Tá da hora o cerro azul, mano É igualzinho o que eu já vi Deixa eu ligar aqui o GPS Precisamos Então, mais uma vez Link para o download do mapa é a bus Aqui embaixo do descritivo do vídeo Só baixar aí, pessoal E ser feliz Esse freio motor Riscando, arranhando É muito da hora, velho Chegamos aqui da rodoviária Vamos ver se a gente consegue entrar de prima aqui, galera Opa, beleza, beleza Vamos lá aqui, ó Lá dentro Desligar o carro Estacionário Ligar os internos aí pra galera Ó O pessoal faz o desembarque Se liga lá dentro dos banquinhos, ó Ligado E fazer o desembarque Isso aí, excelentes Meus resultados agora Mais aqui, ó Recompensa a base A gente percorreu 93 quilômetros no total Lembra que eu falei que era mais ou menos 90 No fim de 93 A gente recebeu aí 2.261 reais Por esse transporte do pessoal Foi equinível A habilidade Subiu algumas coisas A gente ganhou 765 pontos de experiência Rei da estrada Olha só, tudo certinho, mano Então aqui, ó Diretores trazidos Desde Uberaba até Araxá Combustível consumido A gente consumiu aí Um pouquinho mais de 30 litros De óleo diesel A gente levou aí mais ou menos Quase duas horas no jogo, galera Pra estar percorrendo Essa distância Beleza, galerinho? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Mais uma vez, deixa o like Jóia, favorito Que ajuda muito a gente aqui do canal Valeu? Naqueles que me dissem Então, fiquem na paz Abraço do vaso E até a próxima Fui!